Fala aí galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, usa o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, conto com os vídeos de vocês e agora sem enrolação, vamos para o vídeo galera, veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2024 atualizada, 17ª rodada Fluminense, tabela aqui com esses dois jogos de hoje encerrados, tem Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Bahia no G4, mas observe que o Bahia deixa escapar a possibilidade de encostar nos líderes Cruzeiro e São Paulo estão ali no G6, Fortaleza, Atlético Paranaense, Bragantino e Galo Mineiro, completando a primeira página, a gente vira e vê ali o Vasco coladinho na 10ª posição com 20 pontos, Internacional e Juventude tem 19, o Cristiúma tem 17, o Cuiabá cola, encosta no Cristiúma tem os mesmos 17 pontos, no saldo de gols fica atrás, vitória é o 16º, ainda joga, Corinthians, Grêmio, Atlético, Goianiense e Fluminense! Estão na zona do rebaixamento neste momento! Para pegar 80 mil inscritos no ano de 2024, conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo! Tchau, obrigado! Música 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 Música